O mais importante é saber e sentir que você vem sem mim Em cada amanhecer quando o sol te aquecer eu sei Sente a minha falta A distância parece doer, muito mais que o espaço que existe entre nós Me contente somente em ouvir tua voz, mas confesso tá ruim de aguentar Tanto tempo longe de você, sem poder te amar, te amar Quanto desejo que eu não sei controlar, quanta saudade de poder te abraçar Eu fico assim, contando as horas pra te amar Que sofrimento é te ouvir reclamar, que sente a falta em pedir pra voltar Eu largo tudo, vou volvendo te encontrar Quanto desejo que eu não sei controlar, quanta saudade de poder te abraçar Eu fico assim, contando as horas pra te amar Que sofrimento é te ouvir reclamar, que sente a falta em pedir pra voltar Eu largo tudo, vou volvendo te encontrar O mais importante é saber E sentir que você, em cada amanhecer quando o sol te aquecer Eu sei, senti a falta, a distância parece doer, muito mais que o espaço que existe entre nós Me contente somente em ouvir tua voz, mas confesso tá ruim de aguentar Tanto tempo longe de você, sem poder te amar, te amar Quanto desejo que eu não sei controlar, quanta saudade de poder te abraçar Eu fico assim, contando as horas pra te amar Que sofrimento é te ouvir reclamar, que sente a falta em pedir pra voltar Eu largo tudo, tudo, vou volvendo te encontrar Quanto desejo que eu não sei controlar Quanto desejo que eu não sei controlar, quanta saudade de poder te abraçar Eu fico assim, contando as horas pra te amar Que sofrimento é te ouvir reclamar, que sente a falta em pedir pra voltar Eu largo tudo, vou volvendo te encontrar Quanto desejo que eu não sei controlar, quanta saudade de poder te abraçar Eu fico assim, contando as horas pra te amar Que sofrimento é te ouvir reclamar, que sente a falta em pedir pra voltar